Como os melhores gestores do mundo investem o seu dinheiro? Você já fez essa pergunta? Se não, é uma coisa muito interessante que pode te dar alguns insights muito bons para os seus investimentos. Hoje, se você pegar a lista do Barclays, que é uma lista que traz os melhores fundos de investimentos do mundo, você vai ver que boa parte desses fundos são totalmente geridos por robôs, de forma 100% automatizada. Então, isso traz um grande insight, te deixa uma grande diga para uma coisa que talvez não esteja no seu radar, que é investir de forma automatizada com o robô. E outra coisa que chama a atenção é que boa parte desses fundos que têm tido as melhores performances, eles têm tido excelentes performances ano após ano, ou seja, eles têm sido muito consistentes. Não tem sido aquele fundo que um ano dá um baita resultado e depois não consegue mais repetir. Então, isso deixa uma grande lição que é o investimento automatizado com o robô é uma excelente forma de investir o capital. E por que isso acontece? Porque cada vez mais com a tecnologia, software, desenvolvimento de software, inteligência artificial e uma série de fatores que faz com que a tecnologia seja cada vez, a gente pode utilizar ela de cada vez de forma mais eficiente, faz com que realmente tenha sido difícil para um humano que tenha suas falhas, que não tenha a capacidade de processamento de um computador, que tenha a questão emocional envolvida, tem ficado cada vez mais difícil para os gestores pessoalmente baterem os robôs. Então, cada vez mais o papel do gestor está em desenvolver esses robôs, desenvolver as estratégias automatizadas ao invés de ele analisar o mercado e tomar as decisões do que a gente chama de forma discricionária. Então, eu queria deixar essa dica para você, para abrir o seu radar, sua mente sobre a possibilidade de investimentos automatizados com robôs que estão cada vez mais acessíveis para o investidor comum. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com gestores, traders do mundo todo, literalmente, inclusive, também agora eu estou aqui em Auckland, na Nova Zelândia. Até, acho que dá para ver lá no fundo que a Sky Tower é uma cidade muito bonita, mas, como eu estava falando, tenho tido a oportunidade de viajar o mundo todo e conversar com gestores, com estrategistas, com desenvolvedores de robôs. E, realmente, eu não diria que isso é o futuro, porque isso já é o presente, só que vai ser um presente e cada vez o maior espaço dentro do mercado financeiro, investimento automatizado com robôs. Tá legal? Então, é isso aí. Aqui é o Marcelo Vieira. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.